Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli galera, e mais Assassin's Creed hoje né mano, vamos falar a verdade hein, o episódio passado foi da hora demais, a gente conseguiu né, a aliança na verdade com a Cleópatra e o Pompeu, beleza? E é o seguinte, a gente eliminou também o escaravelho, vamos dar só uma recapitulada nas missões aqui, a próxima missão então é a hiena né, vai Gizé pra se encontrar com o informante Mered e sabe mais a respeito de um de seus alvos que é a hiena, vamos dar uma olhada na hiena então, a hiena oprime Gizé com a ordem dos anciões, certo, esses opressor aí vai ter que ser eliminado, vamos dar uma olhada aqui nos... Opa, ataque do hipopótamo, caramba hein velho, esse aqui é o arco que a gente ganhou no episódio passado que eu matei um arqueiro inclusive, ele até me deu uns danos muito loucos tá ligado mano, ele me dava dano e saia fora, e aí eu consegui matar o cara e pegar o arco, então bom demais, a gente ganhou armas novas, habilidades novas também, pontos de habilidade, a gente tá com dois, pode realizar um ataque quando estiver no ar, na verdade a gente já pode fazer isso, Mas eu acho que adquirindo essa habilidade aqui, a gente consegue finalizar o cara tá ligado, matar o cara mesmo, bom, vamos pôr esse aqui com o avassalamento dele, vai ficar brutal, e vamos pôr de ataque em cima também, que aí fica melhor ainda, e melhorando assim então, a árvore de habilidades de guerreiro, Então vamos pra missão galera, sem enrolar demais, pra você que acompanha o canal sempre, inscrito fiel, não esquece daquela curtida fortalecedora, tá longe pra caralho hein, putz, vamos descer aqui ó, olha véi, por aqui a gente não tem acesso hein, viagem rápida indisponível, ou seja, a gente vai conhecer um local novo no mapa, Tem vezes que eu coloco pra alcançar o objetivo, tá ligado, mas é, ele começa a pegar caminho tipo, muito certinho demais e acaba a gente tipo, aqui eu posso cortar caminho no caso, mas aqui, quer ver, vamos ver se ele vai, É, aqui no caso ele até que tá indo ó, mas ele tem que virar a esquerda ali e manter um processo padrão de caminho, aqui a gente poderia ir reto, tá ligado, a parte boa dele fazer essas coisas que ele tá fazendo aqui, é que a gente conhece uns locais diferentes ó, umas coisas da hora, tá ligado, dá uma olhada por aqui, ó, tem tesouro por aqui ó, Vamos dar uma explorada legal aqui primeiro, porque inclusive lá vai ser uma nova localização do mapa, tá, a gente não conheceu aquele lado ali ainda, é legal que a gente vai de boa, a gente tá até com um level meio médio né, mais ou menos, porque por aqui eu acredito que vai ter inimigos mais fortes, Nomo de Kentsu, ou de Hentsu, piramidezinho ali de leve, mano, tô doido pra conhecer essas pirâmides, velho, muito louco, mas eu não vou fazer isso não, a gente tá focado aqui na missão, na missão principal, e eu vou compartilhar com vocês também algumas missões paralelas, tá, Que tem umas missões muito da hora nesse jogo, mano, muito mesmo, muita coisa interessante por aqui A parte boa, ó, nova região descoberta, Gizé, a missão é aqui Gizé, parece que ela é uma região esconderijo do templo de Rufo Melhor não chamar atenção, eliminar capitão Vamos eliminar, dar uma brincadinha um pouco, né, chamar a Senu pra dar uma olhada, pra ver o que que pega Opa, bixi, esse cara tá tudo reunido ali, né, vamos descer aqui Opa, muito alto, hein, não achei que tivesse tão alto assim, não Chamar a atenção de pelo menos algum trouxa aqui Isso, cola aí Vamos usar a nossa habilidade nova que a gente acabou de colocar Vai no rumo do Pilar Ninguém viu, hein Ninguém viu Ninguém quer aprender uma última lição na vida Ninguém sai vivo daqui Não mesmo Bom, melhor garantir Vamos pegar o capitão Deixaram o capitão pra trás, Chico Deixa o capitão pra trás, não sei, vai se foder Como é que vocês deixam o capitão pra trás? Alarme, aqui, aqui Nossa, mudou muito, velho Mano, essa vox pop, ele tá brutal Você é louco A gente eliminou fácil, fácil, né Vamos gastar Flecha, não Maravilha Tá que nem já tá manjando o negócio, hein Opa E o soco? Segredos de Gizé, velho Vamos lá então, né, mano Tô indo pra Gizé mesmo A gente tá indo pra lá, então Pode ser que ele tenha algumas coisas Coloque seu alvo no chão pra completar o objetivo Laços preciosos Legal, hein, nível sugerido Fale com o prisioneiro que acabou de salvar Liberdade Se recuperou rápido Agora, vamos saquear umas tumbas Fui ajudar mais um criminoso do Egito Ah, é mesmo Você é um medjai Mas não sou um criminoso Sou um oportunista Ah, conheço seu tipo O que saqueou dessa vez? Com certeza chamou a atenção daqueles bandidos Um anel De valor Sem igual Como você viu Estão todos atrás dele Os bandidos me arrastaram Para tentar achá-lo Eu? Só quero o dinheiro que ele vale Acha que gosto de invadir tumbas? Sim Hum Certo Venha para o meu palácio É a sua obrigação me proteger, não é? Não, não é não Não vou proteger você não Ah Acho que sim Isso Meu próprio medjai Certo Escote Uba De volta ao seu acampamento Nossa Que droga Entramos na missão aqui, velho Nem todos Devia se juntar a nós Um guerreiro forte como você ajudaria Para te salvar das enrascadas Em que acaba se metendo Vamos pegar aqui a égua Nossa vida não é fácil, sabia? Sempre tem um bandido caindo em cima Então devia logo vender esse anel E acabar com isso Eu sei, mas Gizé tem tantas maravilhas E tantos mistérios É só saber procurar E os tesouros Ó, eu achei que era o Lúcio Que estava aqui Os tesouros Bom, a gente tem que ir para Gizé mesmo Então Banadinho Tacando os outros aí, né? Chegar a pôr no ward Aqui nesse Gizé Novo local descoberto O cemitério de Mastaba Oriental Então tá Bora para a missão Descobrir alguns segredos da hiena Saber um pouco mais sobre esse alvo aí Que a gente tem que Eliminar Tem muita missão secundária por aqui, hein Véi Vamos lá, Glória Fale com o contato do Apolodoro No mercado de Gizé Grandes Para charar a hiena Primeiro tenho que falar com o Mered O contato do Apolodoro Ele é um comerciante aqui neste mercado Mas vamos falar com ele Aqui parece ser uma região bem Mais escassa, né, véi? Questões de matéria-prima De suprimentos Vamos dar uma olhada Bem-vindo ao Bazar do Mered, viajante Então, o que achou? Tralhas? Então suma Ah, ainda não terminei Você é cego Não tenho mais nada para mostrar Mas tem muito para falar Sobre a hiena Ah, engraçado Na verdade Esse aí é o artigo mais caro De todo o meu acervo É engraçado Pagamento adiantado Sem dracmas Pague Mered Vamos embora, mano Você tem condições de fechar o negócio? Ah, o que é isso, papai? Que preço absurdo Você está falando com o filho do Bill Gates E o que você pode me dizer? Hiena Não é o verdadeiro nome dela Calma, calma Foi só uma piada meio ruim E onde eu a encontro? O nome dela É Caliset Um favor Alguns clientes levaram meu cavalo Após um desentendimento Estão em uma pedreira Ao sul daqui Leve meus homens Recupere meu cavalo E te darei o que você quer Ah Não entendo como você acabou conhecendo Apolodora Vai de onde Meret deu instruções A seus homens Para te ajudar O cavalo se encontrando Nas colinas Ao sul do mercado Vamos ver Vocês querem me ajudar? Não Não precisa de ajuda Não Pelo amor de Deus Vocês vão me atrapalhar lá Mas vamos lá Você é amigo do Meret? Ah Quase Ele é um aliado necessário Ó Posso dar uma corrida Feio Meret raramente tem aliados protetores Ele não confia nas autoridades Mas paga bem E poucos pagam a gente Zé Nem a Hiena Sua mão merece confiança O que você pode me falar da Hiena? A tal de Cariset? Ha ha Basta uma palavra Para sermos devorados Bora 21 Nível dos caras aqui Já é mais Passado um pouco Mas a parte boa disso É que a gente aumenta mais ainda O nosso level Alvo localizado Tem capitão Comandante Então vamos resgatar Acredito que não vai ser tão fácil Galera Não mano Ah velho Isso aí que é foda Eu queria que chamasse a atenção Dos caras não Ai caralho Ainda morre ainda os filha da mãe Chama a atenção do bando e morre Senu está atacando os caras ali Vamos usar nosso arco novo É Abra a guarda papai Tá de brincadeira Quase que a gente morre Véio Tá vendo? Chama essas carniças Pra lutar do nosso lado E ainda morre Sacanagem mesmo A sorte é que chamou a atenção Só desses que tá aqui perto Dos outros até que não Ei Vem aqui O cavalo se encontra nas colinas ao sul do mercado Tá bom Beleza Vamos lá Opa, opa, opa Nada É bom ficar de olho Bom, vamos entrar por aqui Vamos dar uma olhada aqui Que a Cianus tem alguém aqui Parece que não Capitão a gente já eliminou Menos mal Vixe, esse negócio aqui é grande, hein, véi Se bem que a missão tá pra lá, véi Nossa Tem muita coisa pra gente fazer por aqui Acho que depois dá pra gente visitar aqui O outro lá em cima Sorte Conte comigo, irmão Droga Desgraçado Eita aí, filhão Eu achei que em uma só eu derrubaria você Mas não Onde está você? Onde? Tô aqui, papai Vamos ali Nossa, véi Tem uma quantidade considerável de inimigo ainda Vamos fazer o seguinte Acho que só de cá pra gente atravessar de lá Ou por aqui também, né Olha o cavalo ali que a gente tem que pegar Acho que tá cada vez mais alto aqui, véi Será que ele viu? Acabarei com você E os deuses Você já morreu, filho Não vai acabar com ninguém, não Chegou na mulher do peão Peguei Aí está você Já era Tem alguns de lá também Mas eu acho que a gente já pode pegar o cavalo E cair fora, né Descer por aqui A parte Mas se bem Vamos descer Vai ter que descer de qualquer jeito Parece um babuíno Peguei ele Beleza Ajude civis A gente vai ajudar então Pera aí Deu sorte agora, hein Papai Já cansou? O quê? 22 O outro aqui, véi Vou matar você Vixe, o que que eu arrumei ali, véi? O outro ali é level 22 Ficar esperto Olha que droga Opa Você vai tomar, filhão Tá zoando, véi A gente fez tudo isso aqui pra nada Tá de brincadeira comigo Bom, galera Primeira tentativa a gente não conseguiu Vamos tentar de novo Tá Nossa Infelizmente Essas Essas carniças Estão junto com nós aqui Tenho que tomar cuidado Por aqui Vamos tentar Chegar E já fazer a missão Na verdade O objetivo Que é Chegar e pegar esse cavalo E acabar com isso logo Beleza Sem conversinha Sem enrolar demais Eu quero muito eliminar Aquele 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 comandante lá, véi Mas ele é Mano, ele tá Ele é muito difícil Ele tem bomba de fogo Tá ligado? Bomba de fogo Uma que ele tá Cair em nós Já era Sem chance E eu não tô preparado Ainda A ponto de trocar com o cara Tá ligado? Aí, ó Filha da puta Atrapalhando ainda Chama atenção de outros É uma merda Deixa eu te trocando aí Ai, ai, ai Esse cara Deu um trabalho demais Vai ficar correndo mesmo Vamos lá Ó, os mongoloides Aqui ia chegar Dando voadura já Os cara Os cara é Foda, né Ei Você devia ter ficado longe daqui Ei, o quê? Eles me viram, véi Vem Ele é meu Ele é meu Óbvio que você vai morrer Você vai sofrer por isso Vou pegar ele Ele é meu Cadê esse troxo Droga, ele vai fugir Você não devia estar aqui Que desgraçado Você não vai fugir Você não devia ter ficado longe daqui O quê? Já Cansou Ei, o quê? Nem precisa, seno Vou ter que matar esse cara Eu queria ter saído fora dele Ó, o tanto que ele é difícil A gente não tá arrancando quase nada da vida Não, 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 não Será que a gente mata ele agora? Beleza Tô o cara, véi É bom que a gente ganha um XP adicional, véi Olha que firmeza, espada comum A gente ganhou uma nova espada ainda Bom demais Beleza, ó Vamos ver aqui onde tá esse tesouro pra gente pegar Que daí a gente já faz praticamente tudo de uma vez Baba F, nós tomamos vilhar aí Eu já sei que não concorda, mas os Filactai do Ptolemeu não se importam com locais remotos E é um bom ponto pra se lançar um assalto Mande homens e eu farei bom uso deles É, vamos lá Olha, nova espada, hein Se bem também que ela não é mais forte do que a gente tá Prontinho, Jorge Tem dois tesouros aqui dentro, né Deve ser o cavalo de Mered Vamos lá Ele se esqueceu de falar que os clientes eram bandidos Vamos lá A gente vai ter que cair fora Vou pegar ele O quê? Ele está bem na mira O quê? Bora Tá enrolando não Depois a gente vê o que que pega aí Bora fazer a missão, né Velho, por incrível que pareça Foi muito difícil de matar aquele comandante, velho Muito difícil Você é louco Ainda mais que aqueles caras atrapalhando lá Nossa, que saco Meu Deus Aí, ó Já pega uma espada Se bem também que não O level dela não tá tão Você voltou Olha só, quem diria Você se esqueceu de me falar que eles eram bandidos Ah, foi um lapso Ah Ótimo Mais forte que o meu Pensei que tinha dito que era seu Ah, sim Mas é claro que é Você me ajudou muito, meu amigo Ó o maluco Então cumpra sua parte Eu cumpro o que prometo Mas preciso de mais um favor Ah, cansei dos seus jogos Tudo bem A hiena mora em uma caverna Atrás dessas colinas Dia e noite Ela arronda o deserto Coletando sílica Preciosas lágrimas dos deuses Sobre o que aconteceu Com aqueles que interferiram É melhor não falar Se me mandarem mais uma viagem inútil Suas orelhas vão sentir mais do que minhas palavras Prometo mil vezes Não lucro nada ao desafiar você Tente não morrer Acho que eu vi o da Khaleeset A oeste das pirâmides Tudo bom então, galera Ó, esse episódio vai ficando por aqui Beleza? A gente fez algumas missões aqui Pra esse inútil Que ficou enrolando pra caramba E por incrível que pareça A missão deu um trabalhinho, tá? E aí, o que, mano? Você tá... Você vai encher o saco aqui, né, filhão? Por incrível que pareça A missão foi bem chatinha A gente conseguiu fazer E no próximo episódio A gente vai no covil lá da Khaleeset A oeste das pirâmides Sabe um pouco mais sobre a hiena Certo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês É lógico que se gostou Não esquece daquele like Que fortalece muito O crescimento do canal Que vocês sabem, né, velho? Então é isso Um grande abraço Tudo de bom sempre Valeu, falou